Para todo mundo que está acompanhando a gente, esse crime foi na madrugada de sexta-feira de quinta para sexta-feira no Parque das Amendoeiras em Goiânia. O militar do exército matou a tiros o Marco Antônio de 22 anos. Consta no boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência foi feito pela esposa do autor, de que os dois brigaram por conta da cobrança de uma dívida por dois aluguéis atrasados. E num determinado momento o Marco Antônio, segundo o boletim de ocorrência, partiu para cima desse militar do exército com uma faca e ele acabou acertando ele com vários disparos de arma de fogo. Só que, Aloares, apenas essa mulher que presenciou esse fato, ela registrou o boletim de ocorrência dessa forma. Mas a família da vítima, a família do Marco Antônio, contesta todas as informações repassadas por essa mulher. Por quê? A Isabela, que inclusive é a viúva do Marco Antônio, inclusive ele tem um filhinho de dois anos de idade, estava me contando que todas essas coisas que essa mulher falou não condizem muito com a realidade, que inclusive a faca que a polícia militar acabou recolhendo, que é objeto também de investigação, não era da família. Isabela, boa tarde para você. Boa tarde. Não, aquela faca eu não reconheço, nunca a vi na minha casa, entendeu? É nova, nunca tinha havido aquela faca lá e o Marco Antônio chegou, a gente estava na casa da minha mãe, a gente chegou, ele chegou na terça-feira aqui para resolver a questão do aluguel, né, para a gente mudar de casa. Dia 1 eu tinha passado 700 reais, né, para a conta do Aldo Alberto, faltava apenas 300 reais, disse que ele estava em dinheiro e ia quitar a dívida com ele, né, e foi no dia que ele fez isso com o Marcos, ele estava aqui, jantou com a mãe dele, estava indo para casa, tinha me ligado um pouco antes, ele falou comigo umas 11h46 da noite, falando que estava tomando banho para ir descansar, para trabalhar no outro dia, né, e aconteceu essa tragédia. Vocês moravam lá já há 3 anos, ou seja, e isso nunca tinha acontecido, nenhuma desavença com relação a isso também? O Aldo Alberto sempre foi ignorante, né, tanto é que eu resolvi as coisas com a mulher dele, ele sempre foi ignorante, ele entrava, tinha acesso à nossa casa, ele tinha acesso à nossa casa a hora que ele quisesse, porque tinha um portão lá e ele entrava sempre quando quisesse. Quando o Marco Antônio chegou aqui, para entrar na casa, as fechaduras estavam todas trocadas, que ele tinha trocado as fechaduras, entendeu? Ela relata que o tiro dele foi na frente, foi de frente, e pelo que a gente viu, não foi tiro pela frente, foi por trás, entendeu? E o Marco Antônio nunca foi homem de briga, de desavença, de brigar na rua, nunca foi, e ele sempre foi um homem íntegro, sabe? Sempre resolvia as coisas na conversa, entendeu? Lá, Aloares, para o pessoal de casa entender, tinha eles morando na casa, uma espécie de barracão, mas o acesso à casa era separado, né? Então era a casa principal desse militar do exército e a casa onde eles moravam, que era o barracão do fundo, mas o acesso era diferente. E aí, segundo a Isabela, eles estavam devendo apenas 300 reais, e que nunca tinha tido essa desavença em 3 anos de aluguel ali, né? Sempre era resolvido, sempre na conversa. Inclusive você mantinha uma relação ali com a esposa dele, sempre falando, né? Ou seja, vocês não sumiram e simplesmente não pagaram o aluguel. Não, não, a gente, eu estava no Tocantins, ele estava aqui, estava passando um tempo com a minha mãe, ele foi lá só para ir para o meu aniversário, estava organizando uma outra casa, ele veio primeiro, porque quando eu chegasse aqui ele já ia estar com a casa alugada, né? E foi isso, ele não matou um bandido, sabe? Ele matou um pai de família, ele vivia por mim e pelo nosso filho. Vocês têm um filho de dois anos só, né? Sim. O que vocês, vocês querem justiça, querem que investigue toda essa situação? Sim, queremos justiça, entendeu? Queremos que a polícia faça alguma coisa, porque a gente está atrás, isso, tirar uma vida de uma pessoa assim e ficar por isso mesmo. Ainda mais com ele, que tinha tantos sonhos, a gente tinha tantos sonhos. 22 anos só, né? Ele só tinha 22 anos. Pelo Ares, a gente recebeu a informação de que ele passou por uma audiência de custódia, né? Esse militar do Exército, inclusive no dia do crime, ele correu até o quartel do Exército, ficou lá, a esposa dele que disse que ele tinha ido até lá, e aí a polícia militar foi lá, encontrou ele, levou ele para a central de flagrantes, e depois de audiência de custódia ele foi liberado e está respondendo então às investigações, ao processo, né? Enquanto as investigações acontecem, em liberdade. E a família agora quer justiça, né? Quer que as investigações caminhem, né? Para saber quem, se essa faca foi implantada lá, como é que tudo aconteceu, a circunstância mesmo desse crime, desse jovem de 22 anos que deixa a esposa e uma criança, Luares, de dois anos de idade. Eu volto com você. Que absurdo o negócio desse, né? Quer dizer, mais um caso, infelizmente, no Brasil, dependendo do seu grau, seu nível de profissão e o dinheiro que você tem, você é tratado diferente dos outros. Ou seja, os pobres jogam na cadeia, tranca-fio na cadeia. Aqueles que têm condição ou têm pelo menos um status social, como esse aí, que tem um cargo militar, esse aí acaba sendo privilegiado, infelizmente. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação.